Em setembro de 2017, eu me encontrava numa depressão profunda. Eu não via mais luz no final do túnel. E aí eu decidi tirar a minha própria vida. Dei um beijo no meu filho, dei um beijo na minha esposa, e eu ia pegar uma moto e ia bater de frente com o primeiro caminhão que eu encontrasse. Mas antes de eu pegar a moto, eu tive o contato com o Anderson pela primeira vez. Eu fui olhar o meu Instagram. Naquele momento seria pela última vez. E foram essas palavras que eu vi o Anderson falando. Qualquer problema que um ser humano tem, ele mesmo pode resolver. Então eu comecei a acompanhar aquelas palavras do Anderson. E quando eu vi, eu já estava acompanhando o Anderson fazia um ano. E foi aí, depois de um ano, que eu decidi fazer o método TESS. E quando eu fui fazer o método TESS, eu era uma pessoa que eu ainda tinha pensamentos suicidas, eu era uma pessoa que eu acordava de manhã, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que eu não, sinceramente, eu não sabia o que era ter felicidade. E quando eu entrei na sexta-feira para fazer o método TESS, quando eu estava na fila da inscrição, eu já percebi que ali tinha uma energia diferente. Ali tinha algo que iria mudar completamente a minha vida. A experiência do TESS foi tão boa para mim, que naquele momento eu queria que outras pessoas também sentissem o que eu estava sentindo ali. e foi ali que eu decidi fazer todas as formações do Anderson para que eu pudesse ser um canal de transformação na vida das pessoas. E depois de passar por todas essas formações, eu acabei decidindo por abandonar uma empresa que estava com dívidas milionárias e eu não via mais sentido em continuar com ela. E aí eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano, pela inteligência emocional e pela hipnose clínica. Hoje eu tenho o meu centro terapêutico aqui na minha cidade, onde eu atendo muitas pessoas. A minha agenda é completamente lotada todos os dias. Eu recebo convite de outras cidades para ir atender e através disso eu posso dar um conforto melhor para a minha família, eu tenho mais tempo para a minha família, coisa que o Marcelo lá de trás, antes das formações, ele não conseguia fazer. E tudo isso graças a um vídeo que salvou a minha vida, graças ao TES que me mostrou que eu poderia ir muito mais além e graças a uma decisão que eu tomei de fazer todas as formações que transformou a minha vida e por isso hoje eu transformo a vida de muitas pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL